Eu recomendo a Odonto Company por vários fatores. Eu encontrei aqui vários profissionais que te orientam e faz com que você se sente seguro e poder fazer um tratamento aqui. E agora aqui na Odonto Company eu fiz esta prótese. A minha autoestima aumentou bastante. Antes de eu colocar a prótese, eu tinha muita dificuldade de mastigação. Eu fiz um raio-x, ele detectou que eu poderia melhorar. Os procedimentos em cima do que nós já tínhamos foram feitos e trouxe um resultado bem superior ao que eu tinha antes. Estive aqui no consultório de manhã, foi feita a moldagem e no mesmo dia o protético fez e eu já saí daqui com a prótese. Pude resolver o meu problema em pouco tempo. Após a colocação da prótese, não tive nenhum problema. Só questão de você se adaptar. No caso da mastigação, você mastiga, você sorri, você faz tudo normalmente. Não há nenhum problema. Eu quero dizer para você que está inseguro, que possa vir e fazer o tratamento. Eu tenho certeza que você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais confiante, além da sua qualidade de vida, que vai ser bem melhor. Ô, Dr. Company, eu falo que vocês possam continuar com o trabalho que vocês têm feito. Quero dizer que vocês estão de parabéns. que vocês têm feito. Como você tem feito. Pois não, eu falo que vocês têm feito. Pois não, eu falo que vocês têm feito. Que tem feito. Quero dizer. Que tem feito.